Fala aí galera, hoje trazendo aqui Rise of the Tomb Raider no Xbox One, vamos continuar aqui a campanha. Galera, eu já joguei essa parte, aconteceu um probleminha técnico aí, mas agora eu consegui recuperar o save, ainda bem. Graças ao sistema do Cloud e do Xbox One eu tive um probleminha sério aqui com a energia. Vamos falar com esse otário aqui. Vamos falar com ele. Claro. Sim, claro. Fique escondido, eu já volto. Então a gente tem uma missão aqui com... A gente tem que limpar uma caverna de lobos que tem aqui perto. É rapidão essa missão. Acho que eu consigo fazer até em menos tempo do que eu fiz na última vez. Depois ali da estradinha... Ah, onde é que ela está? Ela está ali. Deixa eu arrumar aqui. Então o que aconteceu? Eu estava gravando aqui galera, aí estava tudo bem né? Aí caiu a energia, só que o meu PC está no no-break. E eu e o meu Xbox One? Não. Porque o meu Xbox One está do outro lado do quarto e não está no no-break. Aí lascou tudo. Aí eu fui mexer no arquivo da captura e zoei o arquivo sem querer. Porque aconteceu alguns probleminhas técnicos. Resultado de toda essa porcaria. Eu já sei o que vai acontecer. Eu só vou jogar de novo. Só isso. Não tem nada demais. Não tem nenhum mistério, nem nada do tipo. Aqui é a entrada de uma caverna louca, mas eu não posso queimar essas plantas ainda. Desespeto o malandro aqui. Deixa eu voltar por aqui. Só tem que tomar cuidado para não se ferrar muito. Os lobos estão por aqui em algum lugar. Ah, droga. Pronto, eu limpei aqui a caverna. Agora eu vou limpar os lobos também. Aproveitar que tem bastante pele. Eu acho que essa missão aqui mais servia para você pegar aquele upgrade e essas peles aqui. Porque é difícil você achar tantas assim tranquilas. Lembrando que tem muita coisa extra para fazer no jogo. Eu não sei quanto tempo falta para a gente terminar ele, mas... Pelo progresso lá a gente já está em 18%. E, cara, o sistema do cloud aqui do Xbox One me salvou, né? Porque eu só tinha gravado 10 minutos. Eu não tinha gravado quase nada, galera. Eu já estou bem perto já de onde eu tinha... Deixar de gravar. Então, não se preocupem. Foi mais ou menos isso aqui que eu fiz no outro vídeo que vocês nunca mais vão ver. E, piadinhas infames ou não, nós temos que ir para lá. Então, tem uma tumba aqui perto, mas eu não vou explorar ela agora, não. Vou lá falar com o malandrão. Cadê o malandrão? Olha, ele está aqui. Foi você, sua menininha. Beleza, miras da pistola. É o primeiro acessório que eu peguei aqui. Território perigoso, eu já peguei. São várias missões aí no jogo, alguns aliados. Nós estamos aqui. Por aqui tem moedas, uma caixa forte, tumba do desafio. Tem uma tumba do desafio aqui. Isso eu vou deixar mais para lá, galera. Vamos continuar aqui brincando. Não se preocupem, jamais. Será que dá para subir por aqui, será? Eu fui por ali, né? Mas, se dá para ir pelo caminho alternativo, por que não? Corvo é o animal mais da hora que existe, cara. É muito da hora ele. É, não foi muito legal ver esses caras mortos aqui, mas tudo bem. Olha, tem mais uma propaganda e um totem. Isso faz sentido porque na Rússia é mais frio que o cão. As pessoas trabalham que nem uns condenados para não morrer de fome. Não. Sim, estou na base de uma antiga usina soviética. Estou a caminho da entrada da mina no topo da instalação. Pode me encontrar lá? Eu estou indo para ele. Ó, galera. Aqui dentro tem uma gravação que eu não vou escutá-la de novo. Mas, ó, pausem aí para vocês lerem ela. Pausa aí, é sobre o poder soviético, a descoberta aí das minas. Eles descobriram algumas coisas nas cavernas. Então é só pausar o vídeo lá que vocês conseguem ler bem. Aqui a gente vai fazer um negocinho daqui a pouco legal. Foi mais ou menos... Não, não foi aqui não. Foi um pouco mais para cima que deu ruim no vídeo. Mas... É que assim, galera, o meu no-break não tem entrada para tudo. Então, como eu estou com o Play 4, com um monte de coisa ligada aqui, o Xbox ficou lá perto da minha TV do outro lado do meu quarto. Aí, tipo, eu não consegui ligar o Xbox no no-break, aí acabou a energia. A energia acaba em São Paulo assim. Vai começar a chover, aí dá um trovão, aí acaba a energia. Depois de dois segundos, três segundos, volta um pico. Ela deixa de existir e depois volta. Então esse pico aí é que me ferra. O computador estava ligado, mas o Xbox não, porque ele fica lá do seu lado. Tem um cabo HDMI que corta o meu quarto para vir até a placa de captura. É mó engraçado. É mó gambi desgraçado, né, que eu faço aqui. Mas é o que eu digo, cara. Sem gambi, sem graça. Vida de youtuber sangambiarra não existe. Nossa, agora pra onde tem que ir aqui? Ah, é pra cá. Eu tava bem perto aqui já. Vamo lá. Temos que subir este local sangrento aqui. Bom, eu não vou levar aquela vótica louca, não. Acho que ela caiu lá embaixo. Iê, caiu. Ah, esse aqui é a segunda morte daquele cara que tava fazendo esses logs. Então é a segunda morte que ele faz, daí começa a ficar mais psicopata. Aí quem quiser ler, lê aí. Acho que eu já ouvi ela. Os soldados, eles começam a vir pra cá, começam a acreditar nessa trindade aí. Pensou que é um negócio religioso, mas não é. Agora vai ser da hora. Aham. 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 Viu esse lugar? Parece bem plausível. Eu vi você. Viu, mas morreu. Bom, então a gente tá em pressa de entrar aqui. Ó, aqui galera. Não é aqui não. Deixa eu dar uma olhada. Aqui eu encontro a última parte da pistola. Só que eu não lembro onde eu entrei. Eu acho que eu entrei por aqui. Nossa, eu não posso sair daqui até encontrar aquela parte. Ela tá ali embaixo. Que beleza na represa. Aí, agora eu encontrei a pistola, ela tá desbloqueada, quando eu voltar lá pro acampamento eu acerto. Foi aqui que acabou a energia, agora eu não sei mais de nada. Eu poderia até ser salvado daquela captura, mas o programa da captura acabou usando porque o xbox desligou, então não se preocupe, ahn vamos ver aqui, aqui é uma tumba extra, né? Eu acho que a gente pode, deixa eu ver, vamos dar uma olhada. Eu não sei se eu tô entrando na tumba mesmo ou eu tô fazendo errado, realmente eu não sei. Ah tá cheio, coisa mais linda, mais cheia de metal. Vamos lá macho man, macho woman. Vamos ligar aqui o bagulho. Mano, eu acho que eu estou indo exatamente errado. Eu entrei na caverna do desafio. Não era pra eu ter entrado aqui, mas eu entrei. Por que sim, por que não? Por que sim? Por que não? Aqui já tem papel demais. Parece inflamável. Parabéns. Vamos levar esse gole aqui só pra... Ah droga. Pô lara. Aí é pra zoar o peão hein velho. Tem alguma coisa ali que eu posso escalar. Uou. Ai droga. Ai droga. Eu sei. Eles devem ter entrado em uma passagem antiga. Preciso ver pessoalmente. Ei, deixa eu ver... A armadilha é mortal, hein? É, vou me ferrar, preciso parar essa água. Como eu estou com a... Esse cantil pertenceu a um soldado do Exército Vermelho. Hum, eu não reconheço a insígnia. Ainda está meio cheio. Pode ser útil em algum momento. Claro, com certeza. O Magulho tem 40 anos, vale muito a pena. Mano, isso parece um pouco de água aqui, de algum jeito. Como nós para isso, mano? Ali é morte. A bomba não está aqui em algum lugar? Deixa eu ver para cá. Desceu por aqui. Ah, que droga. O mistério da bomba de água. Será que dá uns tiros ali? Será que melhora? Ah, eu tenho que jogar por cima, então. Será que dá? Eu querendo parar a água e tal. Seja lá o que eles encontraram. Tem que estar lá dentro. A mina vermelha, tá. Eu entrei para fazer uma missão principal e acabei na extra, mas tudo bem. Alguém estava escondendo a ferramenta? Não podemos mais esperar que nossos irmãos fora da mina comecem a resistir. Os soviéticos encontraram alguma coisa que eles querem mais do que o minério venenoso. Urânio. Eles encontraram a história de nossos antecessores e profanaram suas tumbas. Esta é a injustiça final. Nós pensamos a princípio que os antigos guardiões surgiriam para punir os profanadores. Mas agora eu vejo que nós teremos que ser um instrumento da retribuição divina. Nós preparamos nossas forças. Guardamos picaretas e machados em lugares secretos. Em breve, aqueles de nós que ainda tiverem saúde se rebelarão e nós enterraremos nossos opressores aqui, antes que eles apaguem nosso passado junto com o nosso presente. Ok. Excavação e armas improvisadas. Então, isso aqui era uma usina de urânio também, viu? Eles mineravam urânio aqui, uma usina não. Temos um ponto de habilidade. Aqui no inventário, deixa eu ver. Deixa eu criar aqui, porque... Abrei uma sacola. A gente pode fazer flash, negócio venenoso, não. Aqui nas armas, na pistola, eu já tenho... A sombra da lua. Não, essa é a pistola que eu estou mesmo. Só que agora eu não sei qual que é melhor. Eu vou usar aquela lá ou a outra, não sei. Bom, acho que eu vou usar essa aqui. É, não, foi essa que eu achei mesmo, tá certo. Sombra da lua. Eu tenho a mira da pistola aqui, da hora. Habilidade aqui, eu tenho mais dois pontos. Agora eu tenho a segunda parte aqui da árvore. Ó, força mortal, queda furtiva. Esquiva mortal. Matador eficiente. Médico de campo. Ah, deixa eu ver aqui. Tiro duplo. Ah, deixa eu pegar o tiro duplo aqui. Enquanto é isso aí. Posso voltar aqui quando eu quiser. É, isso aqui é pra ferrar mesmo, mano. Apagou. Tem que ser do outro lado, eu acho. Vou dar um rolê aqui. Um mecanismo de acionamento de uma bomba. Que bom. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. É isso. A água tá bloqueada. Ah. Ah, droga. Preciso achar um jeito de bloqueá-la de vez. Deve ter um jeito de liberar outro vagonete. Deve ter um jeito de liberar outro vagonete. Calma. Lá está. Tão perto. Preciso achar um jeito de entrar. Tão perto e tão longe. Deve ter um jeito de liberar outro vagonete. Deve ter um jeito de liberar outro vagonete. Três vezes um, vamos lá. Bom, deu tudo errado. Vamos... Puxar primeiro aquela porcaria ali. Ah. Ele vai bater ali no negócio. Não pula ali. Volta pra cá. Agora a gente tem que fazer... Se a gente derrubar ali o negócio, o carrinho cai lá embaixo direto. Aí pra segurar ele... Tem que puxar aqui, ó. Alright. Segura seu forno. Se você viu, agora um pouco de fogo. Tinha visto um bagulho aqui. Isso. O jogo é tão bom que ele pega fogo no ar. Foi uma piadinha, galera. Parece que eles arrastaram daqui. Vamos ver. É um código antigo. Uma discussão filosófica sobre a virtude da consciência. Uma nova habilidade. Olhos brilhantes. Então, agora a gente tem uma habilidade aqui pra ver quando tem... Armadilhas. Eu ganhei vários créditos lá do jogo de cartas que era o menu. Depois eu mostro ali pra vocês. Eu acho que... Aqui será que voa um pulo suicida, será? Será? Ah, não. Continua. Meu Deus. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô bem louco, galera. Só falta eu fazer a tumba e ir embora, tá ligado? O dano entre a escavação amadora e o desmoronamento. Mas isso tem que estar conectado ao profeta. Essa mina deve ter sido onde eles entraram da primeira vez. Deve ter uma saída também. Ah, pra que eu ia vir por aqui e não ia... Pra um lugar pra escapar? Mas esse lugar aqui ele é bem embaçado, porque... Mano. Eu e o maldito ganchinho, velho. Eu fico tentando usar o gancho de tudo quanto é canto. Ok. Deve ser a entrada lá. Vixe, tá com água ali. Ah, aqui foi a saída, né? Ah, é verdade. Eu passei por aqui. Mas a pergunta que eu não quero falar. Dá pra sair por aqui? Não, 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 não. Ok É, Minecraft é o cara Então, vamos lá Acho que agora eu saí E vamos voltar pra missão, né? Tá louco Eu burrinho, burrinho, não saí da missão Eu encontrei essa base soviética E quem disse que eu ia sair do bagulho, né? Ah, ela não abre essa porta? Oh, meu Deus Sente-me da maneira difícil, hein, Dona Lara Dona Pedro de Lara, vamos lá, vai Ok, encontramos mais um bagulho O mapa foi atualizando Atualizando Ah, era pra lá, mano Ahá, meu Deus Ahá Aqui é onde eu matei os otários Onde é que tem uma barreira inflamável? Ali Eu vou puxar o bagulho sozinho, tá ligado? Ah, o negócio despenca Vamos ver aqui Abriu Meu, cadê o álcool, velho? Eu não tenho mais o... Garrafinhas loucas Vai fogo Esse é o fogo flamejante do nada Olha o que nós temos aqui, um arpão Ah, flechas Outra placa soviética Ponto Preciso achar Malditas gasas logo Porque eu não aguento mais Não abrir essas porcarias Uma medalha de herói da União Soviética Esta é a maior honraria dada por atos de heroísmo Talvez seja de um dos oficiais do Gulag Pode ser O cara morreu com a K Isso, parabéns Opa Oh, meu Deus Pula, pula Ok Manoel, eu estou aqui Vendo este momento lindo Encontramos um tesouro aqui Todo tipo de artefato Parece com o que foi descrito Nas informações dos sociáticos Foi aqui que eles entraram nas ruínas Algum sinal dos forageiros Não tenho sinal Não tenho voví Não, é um bom dia, né, amigão Eita, o que é aquilo ali lá embaixo Um trem Eita, o que é isso? Peraí, eu fui a algum lugar Nossa, agora deu um delay mental meio nervoso Ah, velho Ah, ali Não Não Deixa comigo Amém. Onde é que está você, meu filho? Errei, feio! Opa, pra cá! Aí, acertei! Só você, eu e você! Era pra usar o bagulho marinho, eu usei. Foi muito zoeiro. Tá, e agora? Agora... Dorgas, vamos ver aqui. Fomos tolos. Tolos, arrogantes e descuidados. Pensamos que poderíamos impedi-los, mas o exército vermelho está em maior número. As armas deles são superiores, e eles continuam chegando. Muitos do meu povo foram capturados, inclusive eu, e fomos forçados a trabalhar nas minas de nossa própria montanha. É só uma questão de tempo antes que descubram o nosso segredo. Quando isso acontecer, precisamos estar preparados. Vamos lá. Oh, que legal! Cheguei no mesmo lugar. Oh, que legal! Vou pular aqui agora, né? É! Pula a fogueira! Vamos abrir aqui. Uma pequena caixa de pílulas com um desenho do martelo e foice. Há resíduos no interior e um cheiro forte. Tipo anti-fetamina, ok. Era um drogadinho. É drogadinho, drogadinho, drogadinho. Balanço, caixão! Lara, você está aí? Eu estou cercado, Lara. Você precisa... Jake! Se você quiser, mas seria fácil demais. Deixa eu ver aquele registro. Eu acho que ele falava de um cofre. O manifesto diz que os soviéticos guardaram os artefatos mais valiosos do local neste cofre. Vamos abri-lo. Quem está com o maçarino? Deixe comigo. Ok. O resto de vocês não toquem em nada. Cataloguem os artefatos que encontrarem. Tudo isso veio dessa mina? Sim. O último relatório diz que eles pararam as operações assim que encontraram o local. A rebelião deve ter acontecido logo depois da confusão. Essas coisas são muito antigas. Nossa! Esse cara gritou mesmo, hein. A lata mais barulhenta de todos os tempos. Separe-te 1. Nossa! Bala é o que não falta nesse jogo, cara. Preciso queimar aquela barricada se quiser passar. Espera que eu gastei a única... A única garrafa, né? Ai, eu não fiz isso, né, mano? Ah, velho! Bom, eu tinha um bagulho de fogo. Acho que eu vou atirar ali, então. É isso que eu não queria fazer. Ah, olha aqui a garrafa. Nossa! Como não atirar com a capa? Parte 1. Acho que é melhor que eu vou atirar aqui. Porque o negócio tá pegando fogo aqui. Já era. Cuidado aqui, mano. Cuidado aqui, mano. Avançando! Me dê cobertura! Tão sentando fogo! Tem uma boa posição! Tem! Colição de churrasco! Eu tenho contato visual! Arpen! Agora! Sim, senhor! Espalhem-se! Nós acercamos! Esperto! Homem morto! Tem uma boa posição! Deu certo! Nossa, que sorte que eu dei agora! Com o que? Que? Fiquei! Se tivesse alguma coisa! Eu tenho certeza! Não vi o que? Em um lugar... Parece que temos a mania de salvar um ao outro Obrigada Que bom que você está bem Aquele é o caminho? Sim É o caminho Não precisa fazer isso Preciso sim Perder tempo é para os fracos Esse caminho nos leva através da montanha Meu povo usava esse caminho até os soviéticos chegarem E começarem a escavar O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos Eles usaram máquinas explosivas para escavar fundo Causaram um bocado de dano Vários dos antigos caminhos desmoronaram Mas é seguro agora Aham, super seguro Pelo menos era Isso não parece nada bom A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram E não há outro caminho Temo que não Não mais Isso complica as coisas Qual o problema? Estamos atrasados no cronograma Pera Os fios estão corruídos Mas eu acho que posso consertar Quase pronto Eles vão botar esse lugar todo abaixo Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos Essas máquinas não foram feitas para trabalho delicado Corre! Encontre a Sofia Diga ela que a Trindade está aqui Nossa Nossa Eu pensei que não ia dar tempo Chegamos aqui Mais minas dos cabelos da hora Jacob Jacob Você está aí Está me ouvindo Isso é mal Eu acho que consigo Certo Eu consigo ligar aquele painel Nós não vamos sair por onde entramos Precisamos consertar o elevado Eu sei Deixa Deixa eu só tentar uma coisa Mas que porra Uma flecha Ah Merda A gente vai usar esse carrinho para alguma coisa A gente vai usar esse carrinho para alguma coisa É por isso que eles não queriam apertar o painel Na esfera Ah Minecraft é o cara Não vou poder usar o elevador Não vou poder usar o elevador Preciso achar outra subida Não vou poder usar o elevador Preciso achar outra subida Não vou poder usar o elevador Preciso achar outra subida Não vou poder usar o elevador Beleza Sim. Assim que possível, é? Uhum. Profeta misterioso. Será que é parte da cidade perdida? Muito provavelmente. Nós posicionamos os equipamentos pesados na caverna principal. E pretendemos acessar um tipo de templo, mesmo que tenhamos que arrancar as portas para isso. Apesar de termos encontrado e catalogado centenas de artefatos, duas equipes de guardas sumiram na mina. Eu interroguei pessoalmente os prisioneiros nativos. Eles dizem não ter conhecimento do paradeiro dos guardas desaparecidos. Apesar de termos os punido exemplarmente, temo que estejam prestes a se rebelar. Bom galera, eu estou de volta aqui. Eu estou com o pé machucado, isso aqui já é um corte depois. Meu pé estava doendo muito, aí eu fui no médico agora há pouco resolver. Eu estou com uma inflamação no pé, vou ter que ficar de repouso aqui em casa alguns dias. Isso não tem nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Vocês estão falando que eu estou em uma posição bem engraçada aqui, bem incômoda para gravar isso aqui. Mas aqui já dá para ver a armadilha. Aí eu posso pular a armadilha agora com a minha visão. Vamos dar uma olhada aqui. Relaxem que eu não estou com nenhum problema no pé nem nada disso, ele só está inflamado. Foi por causa de academia e dirigir. Eu esforcei muito o pé. E está doendo muito. Deixa eu pegar o cara aqui. Mas eu tenho que terminar esse vídeo aqui porque... Eu não vou deixar ali só com esse tempo que está aí não, eu quero pelo menos terminar essa parte aqui do jogo. Realmente está doendo muito, galera. Acabei de tomar um remédio aqui meio pesado. E eu fiz uma compressa de gelo no meu pé. Felizmente não trincou nada, não foi nenhum acidente, né, do tipo. E como eu trabalho em casa mesmo agora, então, tipo, dane-se o mundo, tá ligado? Vai continuar a mesma coisa, eu consigo continuar gravando. Só agora mesmo que está doendo um pouco porque... Eu tive que passar um negócio para... Melhorar aqui o meu pé. Mas já está de boa. Amanhã vai estar bem melhor. Só estou terminando aqui. Para finalizar os bagulhos. O que vamos fazer? Nossa, o cara não viu. Sai daí. Sai daí. Algo que sair. Ai, droga. Bom, detonei o negócio aqui. Cara, eu estou numa posição muito incômoda aqui mesmo. Camaradas, é muito importante que respondam aos meus comunicados. Precisamos urgentemente de suprimentos e reforços. Uma rebelião completa está ocorrendo e os prisioneiros agora controlam o local da escavação e as estruturas ao redor. Em retaliação, eu ordenei a execução em massa dos prisioneiros da população nativa. Se tivermos sorte, os rebeldes abaixarão as armas e se renderão para salvar seus compatriotas. E eles morrem juntos. Péssima ideia. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa por aqui. Tem madeira aqui. Nossa, eu virei um pegador de coisa, né? Os jarros podem se transformar em granada de fumaça. Garrafa. Vou só terminar essa parte aqui. Porque eu gravei bastante já, já dá para um episódio aí. Só quero gravar mais um pouco só para terminar essa parte. Posso usar esses outros cabos para abrir a porta. Ali não está caindo? Tiazinha, você vai cair aí, mano. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Tiazinha, você vai cair aí. Dá para cortar isso aqui? Tchau. Opa. Nossa, como eu sou calmo, né? Tipo, aconteceu isso aí? Opa. Vamos porra aqui. Nossa, onde isso aqui vai dar, mano? Preciso de cobertura. Preciso de cobertura. Levante o filho. Vamos acabar logo com isso. E dê cobertura agora. Pode cobrir. Avançando, me dê cobertura. Dando cobertura. Ela está recarregando. Atire. Beleza. 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 Falou aí, guerrilheira. Isso faz sentido. Se eu seguir essas instruções... Agora eu encontro tudo aqui. Ótimo. Ai, droga. Ai, droga. Um cabo de espada de ouro cravejado de joias. Isso pertenceu a um nobre bizantino. A lâmina em si foi quebrada na base. Será que foi em batalha? Hum, não sei. Não sei. Os segredos foram revelados. Os segredos foram revelados. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Ah, eu voltei lá pro começo. Ah, precisa da gas, ó Ah, filha da mãe Eu não tenho essa porcaria ainda Isso aqui é uma desculpa Pra revisitar tudo, mano Pra que não posso ver, não dá? Ah, não é por aqui? Bom, beleza Ai, droga Oh, não Vamos pôr o carrinho aqui Deve ter um jeito de levá-lo até a água Com aquela manizona de cor Tá meio torto isso aqui, não tá? Funcionou Ah, droga Ah, droga Ah 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 Nossa, não é um bom jeito dela Esta estátua deve ser do profeta imortal Ah Ah E isso mostra o êxodo do povo dele dos desertos da Síria Eles se assentaram em um vale escondido E construíram uma grande cidade Kiteji Para proteger a cidade e seu povo O profeta criou um exército de guerreiros Mas o que isso mostra? Eles não estão segurando a fonte divina É outra coisa, alguma coisa É uma maçã do Éden E seus guerreiros forjaram para ele um atlas Para que o profeta sempre lembrasse de sua cidade e seus segredos O mapa da cidade Ele deve mostrar o caminho para a fonte divina Ok, vamos entrar no vale aqui É incrível que esse lugar ainda esteja de pé É incrível que você esteja vivo ainda Nossa, enxergar as armadilhas é muito bom Ok Bom, beleza Vamos tentar explorar o tempo aqui no meio do nada Não tem nem neve aqui dentro É mó estranho Vamos tentar explorar o tempo Vamos tentar explorar o tempo Não Ведь não tem nem no meio Mas não tem nem siu Mas não tem nem não Está muito bom Olha lá Vamos tentar explorar o tempo Isso tudo está parada aí calma calma você sabe que eu não sou parte da trindade porque eu deveria acreditar nisso eu escapei com um de vocês um homem chamado jacob onde ele está agora nós estávamos juntos mas nos separamos nas minas ela o matou não 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 jacob nunca confiaria numa forasteira por favor escutem eu não sou inimiga eu avisei você deveria ter ido embora olha brilho mano chega pai pensei que tivesse perdido que bom que conseguiu sair de lá perdoe a sofia ela é cuidadosa no lugar dela eu faria o mesmo o que você descobriu a trindade está vindo com força precisamos nos preparar e ela ela é uma amiga dei a minha palavra de que ninguém faria mal a ela essas ruínas estamos perto da cidade perdida do profeta bem não temos muito tempo prepara o estoque de armas e defendam as ameias agora eles estarão aqui em breve estão em maioria as crianças e idosos são vulneráveis vai leve-os a tachimbas acendam as fogueiras o vale tem que ser alertado o vale tem que ser alertado incrível sofia reúna nossos guerreiros e me encontrem na vila alta não suma outra vez pai temos muito fácil se tivéssemos mais tempo até mais eu farei o que puder para ajudar beleza prepara para a batalha vamos ver se vai chegar aqui o vale vamos usar a submetradora deixa entrar aqui jacob e seu povo são resistentes tenho que admitir a trindade está a caminho eu poderia ajudá-los E esse tal Atlas descrito no mural, se realmente for uma espécie de mapa das ruínas, eu tenho que encontrá-lo antes da alma Se eu não conseguir, todas essas mortes terão sido em vão E eu não preciso de mais isso na minha consciência Vamos ver se dá pra colocar mais uma Pig Raid aqui Ahn, necessidade de recarga Beleza Aqui a Sombra da Lua tá bem feita E galera, acho que eu vou ficando por aqui Me perdoem mesmo por esse corte no meio do vídeo Deixa eu voltar aqui um pouquinho, pra vocês verem um pouquinho os vale Eu não ia cortar o vídeo agora, mas eu tive que fazer esse corte, tive que ir no médico ver meu pé, que ele inflamou ontem Hoje de manhã eu tava quase não conseguindo falar direito, tava com muita dor Aí eu tomei um remédio aqui agora, agora eu tenho que fazer compressa e descansar Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Tomb Raider Relaxem que nos próximos vídeos vão sair Eu só tenho que repousar, mas eu faço em casa Basicamente eu já fico em casa praticamente a semana inteira, então não tem problema Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou